O Ânico era um processo bem psicopata, né? Então, eu tive... Eu tenho ainda uns gatilhos esquisitos da reunião, da reunião. Nossa, eu tenho uns. Ah, eu tenho uns. Eu sou traumatizado com a reunião, velho. Aquelas reuniões eram puxadas, eita. Lembrou? Lembrou o dia que eu resolvi? Do fight, do fight. Eu resolvi dar o... Eita. Chega. Então, a chegada ali já era um... Me dava um negócio na barriga. O quê, né? É, é. Era ruim, era ruim. E eles sabem disso, né? Acho que era meio que de propósito, né? Eu vou falar pra quê? Eu tenho um pânico do Adam. Pelo amor de Deus. Que rapaz que me dá coisas assim. Só de... Só de pensar. Olha. Ah, o cara... Traumatizou assim? Traumatizou. Eita. Falei até na terapia já. É? Porque ele foi muito cuzão. Pra mim, ele era um monstro. Um bicho. Fale mais sobre isso, Diego. Ah, não. Eu já falo na terapia. Vai ter minha terapeuta agora. É, é. É, caralho. Vai pagar. Vai pagar. O cara tá pagando lá, pô. O Bolinha me deu uns gatilhos estranhos também. O Bolinha? É mesmo? Ah, o Bolinha. Ele falava se os viados têm que morrer de AIDS aqui. Ah, mas... Mas daí dava um... É. O Bolinha é louco, cara. Mas daí... Passou. Ele eu ainda perdoa, assim. Mas o outro não. O outro é ruim. Boa noite. É engraçado. Quer ter uma delicada, a gente fica meio assim, né? E assim, né? Olha, cheio de dedo. Cheio de dedo sujo, no caso. E o Emílio, eu gosto dele. Eu acho ele fofo até hoje. Eu gosto dele. Mesmo sabendo... Ele adora ex-integrantes. Mesmo sabendo que... Muitas coisas eu acho que vinha dele, sabe? A maldadinha. Eu sabia que a maldadinha vinha dele, mas... Quem era o... O leão de chacra era o... O malfeitor. É. Você vai lá e xinga eles. Você é o mal. Daí, entendeu? Mas eu ainda consigo gostar do Emílio. Você voltou no pânico e o pânico acabou? Não. Nunca mais? Não. Mas não faço questão, não. Não? Não. Ir lá fazer um negocinho? Não. Nem divulgar pés. Nada. Não faço questão. Não, melhor não, né? Não. Todo mundo fala que é... Ah, não, é de boa você chegar lá na rádio, né? Todo mundo fala... Ah, pode ir lá, sem problema nenhum. Então... Mas eu... Sei lá, eu também nunca fui até... Virar o microfone do Diego. Desculpa. Eu também nunca... Nunca voltei lá. Eu nunca voltei. Mas... Mas... Pra mim, engraçado. A minha sensação quando ia na reunião, as primeiras, era muito... Era muito o molecão realizado. Sabe aquele fã que você encontra na rua? Mano, eu sou muito fã do pânico. Eu gosto de vocês pra caramba. Aí sentava e encontrava todo mundo, né, cara? Eu tava cheio. Aí eu lembrava que... Não, é que eu trabalho. Aí um tacando fogo na pessoa, você... Nossa, que legal, tocha humana. As reuniões eram foda, pelo amor de Deus. Mas o bola era maravilhoso. Ele jogava o joguinho na dele e nem ouvia. Eu achava maravilhoso. Ah, quando começar a me irritar, irmão. É, joguinho acabou de estar, né? O bola era comida, vai. Não, às vezes eu... É. O Rango, de vez em quando... O Rango tinha o fio, fazia chupas. Eu usava fone imaginário lá, às vezes. Eu botava um fone imaginário... É mesmo? É, não ouvia. E como eu tenho... Eu tenho TDAH, né? Tenho... Nós. É. E eu fui diagnosticado agora. Depois de velho. Dei, porra. Depois de velho. Daí ele falou... Eu acho melhor não tratar. Por que não? Porque ele falou que vai mudar a minha cabeça. Como assim? Minha linha de raciocínio, blá, 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 vai ser outra. Ele falou que vou centrar demais, que eu não vou nem me reconhecer. Mas isso não é porra, não. Isso não é bom? Isso não é legal? Não é bacana? Tu vai parar de falar do boquete dos outros. Vai parar de falar do coitado. Transcrição e Legendas Pedro Negri